Estamos de volta, é isso aí, que bom ter você aqui com a gente, mais uma aula para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sétimo ano. Tudo bem contigo aí do outro lado? Espero que sim, aqui tudo bem conosco? Bom, desde já seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos juntos. Tentar, aliás, tentar não, a gente vai aprender matemática da melhor maneira que a gente conseguir por aqui, tá bom? Bom, você certamente já me conhece, sou o professor Iago Ramos, sou professor que vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima, a minha pele é branca, meu cabelo é preto, nesse momento aqui da aula estou com uma camisa cinza, por cima tem um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana, que tem da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Belezinha, bacana, show de bola, massa. O que é que a gente tem para aprender nessa aula, né? Como está ali na tela, dizendo o que é que a gente vai aprender, a gente vai aprender a reconhecer o volume, como grandeza associada a sólidos geométricos, né? Medir volumes de forma não convencional, por exemplo, empilhando cubos. Beleza. É de tudo que está ali, calma, nada difícil, tudo tranquilo. A gente vai seguir passo a passo, devagarinho, para entender o que a gente precisa aprender nessa aula. Beleza? Show de bola. Então, vem cá, porque, né? Já vou trazer essa afirmação para você, ó. Tudo a nossa volta tem medida. Absolutamente tudo. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Se não, comece a pensar nisso a partir de hoje. Absolutamente tudo a nossa volta tem medida. Para onde a gente olha, a gente vê objetos, a gente vê coisas, esses objetos, essas coisas têm alguma medida, né? Ou até mesmo as próprias pessoas. E aí eu falo de você. A sua altura, por exemplo, é uma medida? A sua massa, que é o que a gente costuma chamar de peso, é uma medida, né? Então, tudo aí agora, nesse momento, onde você estiver acompanhando aqui a nossa aula, pode olhar, vai ter medidas, né? E essa coisa de medidas, né? Organiza o que a gente chama de sistema de medidas. Já que tudo tem medida, a gente precisa, né? Ter aí um tipo de medida para cada coisa, né? Isso é o que a gente chama de sistema de medidas, né? São as formas que a gente tem para medir as coisas, né? E aí, por exemplo, eu trago ali quatro exemplos, né? Uma forma de medir as coisas é pelo comprimento, tá? Tem a capacidade, tem a massa, tem a superfície e tem outras maneiras de medir as coisas, né? Para cada situação, a gente tem uma forma de medir. Por exemplo, a altura de uma parede, de que maneira a gente mede isso? Através do comprimento, né? Por exemplo, o que a gente chama de peso, né? A gente fala assim, ah, vou ali na farmácia, subir na balança e vou medir o meu peso, né? Na verdade, isso é uma medida de massa, tá? Então, para a gente fazer isso, né? Quando a gente vai na farmácia, sobe na balança, a gente está medindo a nossa massa. É a maneira de medir a nossa massa, né? Então, isso é o que a gente chama de sistema de medidas. As formas que a gente tem para medir as coisas, né? E para cada coisa aí, a depender da situação, a gente tem aí uma forma de medir, certo? Mas, pensando nessa coisa da medida, das medidas, né? Eu quero trazer uma perguntinha para você. E eu quero saber se você conhece uma medida chamada volume. É isso aí. Volume aqui não é em relação a aumentar ou diminuir um som, tá bom? Aqui a gente está falando de volume, medida, tá? Essa medida que é estudada, inclusive, pela matemática. Então, você conhece essa medida chamada volume. Você sabe o que é essa medida chamada volume, tá? Então, vamos começar a nossa aula partindo desse pensamento. Porque a gente vai chegar em algum momento que a gente vai entender aqui o que é esse negócio de volume, tá? E aí, a gente vai pensar um pouquinho, para chegar em algum lugar, sobre o que é o tal do volume. O que é essa medida chamada volume. E aí, eu quero que você pense nisso daqui, ó. Se, por exemplo, eu te pergunto, quanto de espaço interno tem uma bola como esta? E aí, na tela aparece uma figurazinha de uma bola de vôleibol, né? Então, quando eu te pergunto assim, ó. Quanto de espaço interno tem uma bola como esta, né? Espaço interno significa o espaço de dentro. Então, quanto tem de espaço lá dentro dessa bola, tá? Espaço interno. E veja que espaço interno eu coloquei em destaque. Por que, professor? Porque quando eu pergunto de espaço interno nessa bola, eu estou perguntando a você qual é o volume dessa bola, tá? Então, a resposta para essa pergunta que eu fiz, a gente só responde se a gente conseguir encontrar o volume dessa bola. Então, isso é a medida chamada volume. É a medida que mede espaço interno. É a medida que mede, medida que mede sendo repetitivo, mas, né, para a gente entender, a medida que mede o espaço dentro, né, mede o espaço de dentro. Mas mede o espaço de dentro do quê? Eu trouxe aqui uma bola, mas eu tenho uma pergunta para te fazer sobre essa bola aqui. Inclusive, para a gente lembrar de coisas que a gente já estudou por aqui e tem a ver com essa bola. Olha só. A bola é a representação de um sólido geométrico. Nós já tivemos oportunidades aqui em nossas aulas de estudarmos sólidos geométricos. Então, a bola aí, né, essa bola que eu estou trazendo na imagem, a bola de vôlei, ou qualquer outra bola, representa um sólido geométrico. Só que eu estou fazendo uma perguntinha ali. Qual é o sólido? Qual é o sólido geométrico que essa bola representa? Como é o nome desse sólido, tá? É isso que eu estou perguntando. Você lembra? Né? Então, fala aí para você mesmo ouvir qual é o nome desse sólido que a bola representa. Eu tenho certeza que você disse, né? Que é a esfera, né? A bola representa esse sólido geométrico chamada esfera, que é um corpo redondo. Lembra disso? Isso são sólidos geométricos que não tem partes achatadas. Aí não tem partes achatadas, ó. São partes curvas, arredondadas, né? A gente tem a esfera, o cilindro e o cone, como corpos redondos. Lembra disso? Então, temos aí a bola, né? E a bola representa uma esfera. Mas calma lá. A gente falou de volume, e a gente viu que volume é medir o espaço interno. A gente pensou na bola. A bola é um sólido geométrico. O que é que eu estou querendo dizer para você com esse pensamento que a gente construiu até aqui? Aliás, eu nem quero dizer. Eu quero fazer você pensar sobre isso e chegar em uma conclusão. E qual é a conclusão que eu espero que você aí do outro lado chegue? A conclusão é essa, ó. E quando a gente fala da medida volume, essa medida, ela está aplicada nos sólidos geométricos. Volume só se aplica a sólidos geométricos. Só se mede espaço interno em sólidos geométricos. Que são figuras tridimensionais. Eu botei ali no esqueminha tridimensional e coloquei um asteriscozinho para dizer o quanto isso é importante. Porque a medida de volume só serve para coisas em três dimensões. Tridimensional. Altura, comprimento e largura. Quem é que tem isso na matemática, na geometria? Os sólidos geométricos. Então, falou de volume, está falando de medir o espaço de dentro dos sólidos geométricos. Sejam eles poliedros ou sejam eles corpos redondos. Os poliedros a gente tem os prismas e pirâmides. Lembra disso? E os corpos redondos a gente tem cone, cilindro e esfera. Tá bom? Então, volume, medir o espaço interno, medir o espaço de dentro de um sólido geométrico. seja ele poliedro, seja ele corpo redondo, porque o volume só serve para coisas em três dimensões. Comprimento, altura e largura. Belezinha? Bom, então está aí esse esqueminha bem bacana, né? Mas a gente falou algumas coisas aqui até esse momento da aula. E aí a gente faz aquela pausa que eu acho muito importante, que é para você aí do outro lado pensar e se perguntar, mas até aqui o quanto é, o quanto foi que eu entendi das coisas que o professor trouxe até esse momento da aula? Então é você quem faz essa reflexão, tá bom? E aí a gente traz, como sempre, essa nossa escala que vai de 1 a 4, tá? Em vermelho sempre aparece o número 1 para dizer pouco, professor, eu entendi pouco dessa aula, aliás, dessa aula não, até esse momento da aula. Número 2 sempre em laranja para eu entendi metade das coisas, até esse momento da aula aqui do que foi falado eu entendi metade. O número 3 sempre em amarelo para a maioria, não. Até esse momento da aula aqui eu entendi a maioria das coisas. E sempre em verde o número 4 para dizer assim, ó, tudo ok aqui, tudo massa. Do que a gente viu até aqui eu entendi bastante coisa, tá bom? Então a gente para e faz esse momento para pensar sobre o quanto a gente entendeu até aqui e aí eu te dou 30 segundos para você pensar, né, e dizer ali qual é o seu numerozinho, tá bom? bom, então é isso aí, né? Fez a sua reflexão, já sabe ali dizer o quanto é que você entendeu, entendeu? Mas isso é para você pensar e dizer essa resposta para você mesmo, tá bom? Beleza? Bacana? Então a gente pode seguir? Vamos lá? Vamos, professor! Segue aí! Então vem comigo, olha só, a gente vai entender melhor o que a gente começou a entender na aula, né? Essa coisa de volume é essa medida que a gente vai estudar na aula, tá? E aí de que maneira a gente vai entender isso melhor, tá? A gente vai melhorar essa nossa compreensão sobre volume a partir de dois sólidos geométricos que a gente conhece, tá bom? E quais são sólidos geométricos? Professor, calma, que daqui a pouquinho você mesmo vai ter essa resposta para essa pergunta que você está fazendo, tá? A gente vai usar dois sólidos geométricos para entender essa coisinha chamada volume. Então vem aqui comigo, se liga aí. Então, aqui na tela já aparece um sólidozinho, tá? Geométrico. Que sólido é esse? Esse daí é o famoso cubo, né? Esse cubozinho aí, ó, um dadinho, um dadinho de jogo de tabuleiro, né? É um cubo, né? Representa um cubo. Então tá ali um cubozinho, né? Todo colorido, uma face em amarelo, outra em verde, outra ali em laranja, né? Bonitinho esse cubo aí, eu gostei. E aí a gente vai dizer assim, ó, vamos supor que as dimensões desse cubinho aí sejam um. Como assim, professor? Vamos supor que se a gente for medir ali o comprimento desse cubo é um, a largura é um e a altura é um. Mas é um o quê, professor? Um centímetro, um metro? Não, a gente vai ficar só com um. Aqui a gente não vai se preocupar com a unidade de medida. Vamos só supor que a gente medir o comprimento, altura e largura desse cubo e o resultado para essas três coisas foi um. Tá bom? Tranquilo? Beleza? E é com esse cidadãozinho aí, é com esse cubozinho aí que a gente vai entender melhor aquele tal do volume, né? Medir o espaço de dentro de sólidos geométricos. Beleza? Então, bora lá. Olha só. Claro, dei ali a ideia do cubozinho que tem os valores das dimensões, mas é óbvio que eu vou fazer pergunta, né? Porque a gente sempre tenta fazer aqui a nossa aula de maneira que leve você a pensar, que leve você a investigar. Então, é por isso que a gente traz um monte de perguntas aqui na aula. Então, a pergunta que eu quero te trazer nesse momento é o seguinte, de que maneira a gente pode usar o cubinho aí para medir o volume de um paralelepípedo. Eu não falei que a gente ia entender volume usando dois sólidos. Um é o cubinho, esse daí, e o outro é o paralelepípedo. Então, pensa comigo. De que maneira eu posso usar esse cubinho que as dimensões é 1 para medir o espaço interno de um paralelepípedo. Porque quando eu falo de volume que está ali destacado em laranja, eu estou falando de medir o espaço de dentro do paralelepípedo. Então, como é que eu posso usar o cubinho que está aí para medir o espaço de dentro de um paralelepípedo? Essa é a pergunta. Só que a resposta quem traz é você. Mas eu te dou um tempo para pensar é só um minutinho. Beleza? e aí Beleza, acabou o tempo. E aí, como é que você acha que a gente consegue medir o volume de um paralelepípedo usando esses cubinhos aí, que tem como comprimento 1, largura 1 e altura 1? Será que você conseguiu uma resposta para essa pergunta? Bom, olha só. Vamos avançando aqui. Deixa eu te dizer qual é a resposta. É possível que seja a resposta que você encontrou. Então, olha aí e compara se a sua resposta é essa. De que maneira a gente usa o cubinho, aquele cubinho lá, para medir o volume de um paralelepípedo? Olha só, se liga na resposta. A gente pega o seguinte, pega uma certa quantidade daqueles cubinhos e empilha eles. O que é empilhar? É arrumar os cubinhos, um em cima do outro, de uma forma que esse empilhamento dos cubinhos dê ali, como resultado, um paralelepípedo. Se a gente empilha esses cubinhos, se a gente faz uma arrumação empilhada desses cubinhos, um por cima do outro, usando uma certa quantidade, e a gente encontra um paralelepípedo, esse paralelepípedo que a gente encontrou, ele pode servir como uma forma de medir o espaço interno de um paralelepípedo, que caiba esse que a gente fez com os cubinhos, tá bom? Então essa é a forma, tá? Gostou disso, né? Usar cubinhos para medir, ó, o volume de um paralelepípedo. Ou a gente pode pegar mesmo um paralelepípedo e aí a gente vai jogando esses cubinhos lá dentro, né? Para ver quantos cubinhos cabem dentro daquele paralelepípedo. E se a gente está usando o cubinho como uma forma de medir o volume, né? A quantidade desses cubinhos dentro do paralelepípedo vai ser o resultado do volume daquele paralelepípedo. Olha só que coisa bacana, né? Beleza? Show de bola? Mas calma, agora a gente já sabe como é que a gente faz. Só que vai ter mais coisas para a gente pensar aqui, né? E deixa eu logo te perguntar, será que você entendeu o que a gente acabou de ver aqui? O raciocínio que a gente acabou de construir aqui? Vamos testar. Vamos testar para ver se a gente entendeu mesmo. Então assim, com muita atenção, acompanha o que vai vir aí nas próximas telas. Beleza? Então olha só, olha o seguinte, olha o que é que está ali na tela. Na tela está dizendo assim, usando os cubinhos, aquele cubinho que tem as dimensões medindo 1, usando esses cubinhos encontre a medida 24 para o volume de um paralelepípedo. A gente já sabe como usar esses cubinhos para encontrar o volume de um paralelepípedo. E aí eu quero que você use esses cubinhos da forma como a gente já sabe como usar para encontrar um volume 24 para um paralelepípedo. Beleza? Mas eu vou te dar um tempo para você tentar fazer isso. Eu vou te dar um minuto. Beleza? Vai lá! Beleza? Prontinho. Um minuto. Já foi. Olha só, vamos organizar o pensamento aqui. O que é que a gente acabou de entender? E para a gente usar esses cubinhos como uma maneira de medir o volume de um paralelepípedo, a gente vai fazer um empilhamento desses cubinhos. É a primeira ideia. Tá? E para a gente fazer um empilhamento dos cubinhos, a gente precisa de uma quantidade de cubinhos. Então, já pensa aí, quantos desses cubinhos eu preciso para quando eu medir o volume de um paralelepípedo, esse volume C24? Então, quantos desses cubinhos eu preciso para encontrar esse volume do paralelepípedo e esse volume C24? Conseguiu? Já pensou qual é essa quantidade? Então, com essa quantidade, de que forma é que você empilha esses cubinhos e esse empilhamento dê como resultado um paralelepípedo? Olha só. Vem aqui comigo porque a gente vai conferir e não existe uma maneira só. Existem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou trazer duas formas. Beleza? Então, a primeira forma é essa daqui. Eu estou chamando de solução 1. A gente faz duas camadas. Camadas é embaixo e em cima. Então, aqui eu vou apontar. Aqui a gente tem uma camada em cima. Aqui a gente tem uma camada embaixo. Então, a gente faz duas camadas. E essas camadas vão ter três fileiras. E cada uma dessas fileiras tem quatro cubinhos. Olha só as fileiras. Na camada de cima. Uma fileira, duas fileiras, três fileiras. E em cada fileira tem um, dois, três, quatro cubinhos. Tá bom? Então, isso acontecendo na camada de cima e isso acontecendo na camada de baixo. Pergunta. Quantos cubinhos tem aí no total? Tem 24. Porque lembra que eu falei que tem que dar 24? E cada cubinho é com dimensões 1? Então, se a gente conta aqui, como a dimensão é 1? 1, 2, 3. Então, aqui a gente tem uma largura 3 para esse paralelepípedo. Se a gente for contar o comprimento, como aqui é 1? 1, 2, 3, 4. Comprimento 4. Se a gente for pela altura, como são duas camadas e é feita pelo cubinho medindo 1? 1, 2 de altura. Mas a gente pode pensar assim, 3 fileiras com 4 cubinhos dá 12. 4 mais 4 mais 4, 12. Só que isso na camada de cima. Na camada de cima dá 12. Mais 12 na camada de baixo. 24. Quero que a gente queira encontrar. Ou seja, a gente precisa usar 24 cubinhos. Mas tem outra forma. Olha essa daqui. Essa daqui a gente faz uma camada só. Só tem uma. E nessa camada a gente faz 6 fileiras. E em cada fileira tem 4 cubinhos. Acompanhe comigo quantas fileiras tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras. E em cada fileira, 1, 2, 3, 4 cubinhos. 6 fileiras com 4 cubinhos. Se a gente contar aqui os cubinhos no total, 24 cubinhos. Ou seja, a gente está medindo o volume de outro paralelepípedo que tem como resultado 24. Veja que esse paralelepípedo é diferente desse. Mas que tem resultados iguais. Que tem o mesmo volume. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E sem problema algum. Tá bom? Mas eu quero deixar aqui, nesse finalzinho de aula, uma pergunta para você pensar. O que não faltou aqui foi pergunta para você pensar. E essa última é a seguinte. Existem outras maneiras de usarmos os cubinhos para encontrar a medida 24 para o volume de um paralelepípedo, além dessas duas que eu trouxe aqui na aula. Existem outras formas. Então, eu vou deixar essa pergunta para você pensar. Em algum momento, você para para pensar nisso. tenta desenhar, tenta fazer algum rascunho e ver se existem outras maneiras. Tá bom? Bom, então é isso. Vamos avaliar tudo o que a gente aprendeu nessa aula. A minha sugestão é que você tire um momento para escrever um pequeno comentário no seu caderno sobre o que você aprendeu nessa aula. Tá bom? Fazendo isso, você está vendo, né? De fato, o que você aprendeu e como você aprendeu. Tá bom? Beleza? Bacana? Espero que você tenha curtido a nossa aula. Nós aqui, do lado de cá, curtimos bastante. Mas a gente vai ficar por aqui. Desde já até a próxima. Não esquece, o nosso lema é Matemática não é problema. Matemática é solução. É isso aí. Até logo. Bye, bye.